Que nível você tá na temporada 2 do Fortnite? E se eu falar pra você que tem gente já no nível 400 e subindo, hein? Vou mostrar pra vocês, apresentar pra vocês hoje o Loot Station, mostrando as dicas que ele dá pra tá upando durante essa temporada 2 e como ele conseguiu chegar no nível 400. Então, bora lá comigo! Eu tô mostrando pra vocês o exato momento onde ele consegue chegar no nível 400. O canal dele vai tá na descrição e também no comentário fixado. Então, vai lá, acompanha ele também, dá dicas de como ele conseguiu fazer isso daqui. Mas eu meio que vou resumir pra vocês, principalmente que o vídeo lá tá em inglês, então eu vou mostrar pra vocês quais os meios ele utiliza. O modo que eu mais vejo ele utilizar pra tá recebendo XP é o modo impostor, tá vendo aqui? Modo impostor. Utiliza no modo privado, é só você entrar você e mais 3 amigos ou alguma conta secundária sua e mais 2 amigos e você focar em fazer as missões, tá? E aí você vai ter um resultado parecido, melhor ou melhor do que esse, tá? No caso aqui, ele utiliza um exemplo, onde ele coloca que em 6 minutos ele conseguiu 15 mil de XP. Só que dá pra você conseguir 15 mil de XP em 2, 3 minutos se você fizer no modo privado. Agora, se você não tiver o modo privado aí, você pode jogar no modo público e você vai conseguir na base disso mesmo, né? 15 mil a cada 6 minutos. Você foca o dia todo fazendo isso daí que você vai conseguir num nível bem alto. Mas nem só do modo impostor vive aí o Loot Station. Ele também joga bastante o Salve o Mundo e ele completa as resistências, tá? Que ela pode dar até 600k de XP pra você, como eu já trouxe num vídeo aqui pra vocês. Vou deixar tudo no comentário fixado, tá? Também tem a tabelinha aqui do tanto de XP que você recebe pelo tanto de onda que você completa jogando o modo resistência. Também vou deixar no comentário fixado aí pra vocês umas dicas pra principiantes vindo de um canal aí que eu gostei bastante. Então, se você não sabe muito sobre o Salve o Mundo e quiser participar, descobrir como joga e tudo mais, vai estar no comentário fixado aí também, tá? As dicas do Salve o Mundo. Mas é o segundo modo, o melhor modo pra você conseguir estar recebendo XP durante a temporada 2. Agora vamos para o terceiro melhor modo aí pra você conseguir XP, que é o modo aí que a gente tem do Criativo, tá? Ele não utiliza esse mapa que eu vou passar pra vocês, mas o meu mapa aqui que eu descobri é melhor de todos que eu encontrei até agora. Vocês podem ver no meu último vídeo, eu acho que eu tava no nível 39 e um dia eu já tô no nível 54, tá? Eu pei muito apenas fazendo as missões e jogando esse mapa, nem tô jogando Salve o Mundo, tá? Que é esse mapa aqui e o vídeo dele também vai estar no comentário fixado, tá? Se você quiser saber como que faz pra estar recebendo muita XP, vai estar no comentário fixado, mas é esse mapa aqui. Mas se vocês querem saber como ele chegou no nível 400 e que mapa ele utilizou, ele simplesmente joga o mapa que eu já trouxe pra vocês aqui também, que é o Fosso, tá? Deixa eu achar ele aqui, ó. É esse daqui, ó. Vale tudo o Fosso, ele entra ali com alguns amigos e faz as eliminações e você ganha bastante XP, tá? Então ele utiliza esse mapa aqui pra estar conseguindo XP e tá conseguindo o pá. E não se esqueçam também das missões, tá, galera? Apesar de não ser tanta XP assim, é bem importante você focar em algumas missões que são mais fáceis, né? No meu caso eu já completei essas três, mas tem outras bem adiantadas aqui pra que eu consiga completar. Então foquem nessas missões, já trouxe um vídeo pra vocês com dica pra completar essas daqui. Também tem as missões de temporadas, que liberam amanhã, missões de resistência, tá? Então é isso. O Loot Station faz dessa seguinte maneira também. Ele foca muito no modo impostor, porque o modo impostor faz com que você up bastante, só que recar bastante tempo. Deixa o Salve o Mundo aí também fazendo Salve o Mundo, o resistência, duas horas ali por dia, duas horas e meia por dia. Também faz o modo criativo até conseguir os 200k, que é o máximo que consegue por dia. E aí depois joga fazendo as tarefas. Mas o carro-chefe sempre é o modo impostor. Mas o carro-chefe sempre é o mesmo que 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 o carro-chefe sempre é o mesmo que